Olha, o Jornal do Meio Dia começa falando de segurança e é sobre a Lei Federal de 2014 que abre caminho para a criação das Guardas Municipais Armadas. Desde então é discutido a implantação aqui em Itajaí. Pois é, mas por vários motivos isso ainda não aconteceu. O que a população quer saber mesmo é quando vai poder andar nas ruas e se sentir mais segura. A gente vai acompanhar agora essa discussão na reportagem. A promessa da Secretaria de Segurança do Cidadão de Itajaí é que o edital para dar início à Guarda Armada da cidade seja lançado em julho. O edital deve aprovar em torno de 60 agentes. Qualquer pessoa com mais de 18 anos vai poder participar. Além da prova escrita do concurso, o edital prevê testes psicotécnicos, avaliações físicas e uma investigação social para identificar o perfil do aprovado e se ele tem antecedentes criminais. O trabalho dos agentes armados vai complementar a atuação da polícia em Itajaí. Principalmente com as polícias militar, polícia civil e polícia federal, atuando justamente no patrulhamento dos bens públicos, das praças, dos colégios, mas também atuando em conjunto, complementando as tarefas desses organismos de segurança. A novela da Guarda Armada começou em Itajaí em 2014. Em 2014, cortes de gastos da Prefeitura já asseguraram o investimento. E o projeto também teve pontos inconstitucionais, como a possibilidade do agente de trânsito se tornar um guarda armado de forma automática. Mas as duas instâncias são diferentes. A guarda armada, depois de efetivada, depois do concurso, depois do curso de mais de 600 horas, ela vai ter poder de autoridade de trânsito, ou seja, a guarda armada vai poder desenvolver as atividades também da CODETRAN. A CODETRAN não vai poder desenvolver as atividades da guarda armada. O guarda da CODETRAN que quiser fazer o concurso para participar da guarda armada e passar e se efetivar, aí sim ele vai ter também a autoridade de guarda armada. Para não misturar as coisas, até porque as pessoas ficam muito preocupadas. Ah, vão dar armas na mão de qualquer cidadão, vão dar arma na mão do CODETRAN e eles vão sair por aí. Não, não é nada disso. Itajaí quer ser pioneira no Estado e criar uma guarda armada que atue em conjunto com navegantes e Balneário Camboriú. Hoje já existe um consórcio metropolitano de segurança. E quando as guardas armadas de Itajaí e de navegantes forem criadas, a ideia é que as três cidades atuem em conjunto, em treinamentos desses agentes e também reforçando as atividades e eventos que aconteçam nos três municípios. Para manter a guarda armada de Itajaí, o investimento anual vai girar na casa dos 5 milhões de reais. Além do município, recursos devem vir do Estado e do Governo Federal. Se o edital for mesmo lançado em julho, ver guarda armada atuando nas ruas ainda vai levar um tempo bem maior. Aproximadamente no segundo semestre do ano que vem, a guarda municipal já poderá estar nas ruas de Itajaí. E aí de toda a reportagem que foi colocada, inclusive com o vereador aí Rubens Angeoletti falando a respeito desse assunto do concurso, deve as pessoas estarem se questionando se o valor a receber um guarda armado, né, que vai ter as duas atividades, é o mesmo do que um agente de trânsito. Bom, acredito que não, né, se ele vai fazer duas ações. Bom, agora...